É uma alegria enorme ter você no nosso canal Oração e Manifestação. Gratidão por nos seguir, deixar seu like, ativar o sininho, seus comentários, assim você nos abençoa e ajuda nossas orações chegarem a mais pessoas. Que Deus, em sua infinita misericórdia, derrame abundantes bênçãos sobre a sua vida. Assim seja. Francisco de Sales, primogênito dos três irmãos dos Barões de Boisés, nasceu no castelo de Sales, na Sabóia, em 21 de agosto de 1567. A família, devota de São Francisco de Assis, escolheu esse nome para ele e, posteriormente, assumiu São Francisco de Assis como seu exemplo de vida. Francisco estudou retórica, filosofia e teologia e lhe permitiu ser, depois, o grande teólogo e pregador, problemista e diretor espiritual e caracterizavam seu trabalho apostólico. Por ser o herdeiro direto do nome e da tradição de sua família, recebeu também lições de esgrima, dança e equitação, para contemplar sua já apurada formação. Mas se sentia chamado para servir inteiramente a Deus, por isso fez votos de castidade e se colocou sobre a proteção da Virgem Maria. Aos 24 anos, Francisco, doutor em lei, voltou para junto da família, que já lhe havia escolhido uma jovem nobre e rica herdeira para a noiva e conseguido um cargo de membro no Senado Saboiano. Ao vê-lo recusar tudo, seu pai soube do seu desejo de ser sacerdote, através do tio, cônigo da Catedral de Genebra, com quem Francisco havia conversado antes. Nessa mesma ocasião faleceu o capelão da paróquia e o cônigo, seu tio, imediatamente obteve do papa a nomeação de seu sogrinho para esse posto. Só então seu pai, o barão de Boisí, consentiu que seu primogênito se dedicasse inteiramente ao serviço de Deus, sem poder prever que ele estava destinado a ser elevado à honra dos altares, em muito mais do que doutor da igreja. Durante os cinco primeiros anos de sua ordenação, o então Padre Francisco se ocupou com a evangelização dos Chablais, cidade situada à margem do lago de Genebra, convertendo, com o risco da própria vida, os calvinistas. O nome do Padre Francisco começava a emergir como um grande confessor e diretor espiritual. Em 1599, foi nomeado Bispo Auxiliar de Genebra e três anos depois assumiu a titularidade da diocese. Dom Francisco de Sales fundou escolas, ensinou catecismo às crianças e adultos, dirigiu e conduziu à santidade grandes almas da nobreza e desempenharam papéis importantes na reforma religiosa empreendida na época com Madre Joana de Chantal, depois Santa, que se tornou sua cofundadora da Ordem da Visitação, em 1610. Todos queriam ouvir a palavra do Bispo, que era convidado a pregar em toda parte. Publicou o livro que se tornaria imortal, Instrução à Vida Devota. Francisco de Sales também escreveu para suas filhas da visitação o célebre Tratado do Amor de Deus, onde desenvolveu o lema A medida de amar é amar sem medidas. Os contemporâneos do Bispo Príncipe de Genebra não tinham dúvida a respeito da sua santidade, entre eles Santa Joana de Chantal e São Vicente de Paulo, dos quais foi diretor espiritual. Francisco de Sales faleceu no dia 28 de dezembro de 1622 em Lyon, França. O culto ao santo começou no próprio momento da sua morte. Ele é celebrado no dia 24 de janeiro, porque neste dia, no ano de 1623, as suas relíquias mortais foram transladadas para a sepultura definitiva. Sua beatificação em 1661 foi a primeira a ocorrer na Basílica de São Pedro, em Roma. Foi canonizado quatro anos depois. Pio IX declarou doutor da igreja e Pio XI declarou patrono dos jornalistas e dos escritores católicos. Dom Bosco admirava tanto São Francisco de Sales e deu o nome da Congregação Salesiana à obra que fundou para a educação dos jovens. São Francisco de Sales. Rogai por nós!